Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma conexão EID, né, da área de saúde integrativa, hoje para falar, claro que de seres humanos, mas de seres em geral, né, e nós temos convidados fantásticos hoje para falar de pets, para falar de animais, para falar de plantas, para falar da vida como um todo, né. Temos a doutora Rosângela, nossa convidada de frequencial, vamos usar esse termo, que é convidada. Arroz de festa. Arroz de festa. Arroz de festa é pejorativa, você não é. Temos o Renato Costa e a Daniela, que é Lopes, né, Daniela Lopes, que já tem experiência vastíssima na área de frequenciais e animais. Então, é um prazer tê-los aqui conosco, gostaria de agradecer em nome da EID e convidá-los para estar sempre conosco nesses momentos. Vamos começar com as apresentações, então, doutora Rosângela, que hoje fala de Camboriú e Santa Catarina, nosso convite foi mandado com ela sendo de Curitiba, ela é daqui, né, mas é porque ela viajava muito, ela dizia, de onde você é, não, de onde você está, né, que a pergunta é certa. Então, hoje ela fala de Camboriú, então começa com a apresentação, doutora. Então, é um grande prazer estar aqui, ainda mais na presença desses queridos aqui com a gente, né, e, e, ó, realmente, eu até acabei de chegar aqui, a gente veio passar um pouco mais de tempo aqui na praia, justamente para sair um pouco, né, de casa, porque eu estava cansada das paredes, aí eu vim olhar outras paredes. Só conversa com as paredes, né? É, o problema não é conversar com a parede, é quando a parede responde, aí é um problema. Aí é melhor dar uma caminhada na praia. É melhor. Então, essa foi uma das razões da gente vir para cá, né, o meu marido continua em home office e eu estou online, né, então a gente acabou vindo agora, que tem menos movimento aqui, para a gente poder fazer isso, caminhar na beira da praia, para a gente poder, né, até aqui no prédio tem uma piscina aquecida e é ótimo, porque mora pouca gente aqui, então nunca está ninguém lá. E aí a gente está bem isoladinho aqui, tá? Só que num lugar melhor. Então, gente, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, eu sou a Rosângela Arnett, eu exerci medicina por 37 anos, mas este ano eu já faço 40 anos de formada, portanto, faz algum tempo já que eu me dedico à parte acadêmica e a gente tem aí, junto com a parceria da EIDE, vários cursos na área da saúde quântica, dêem uma boa olhada lá, a gente tem um portfólio legal, nós temos pós-graduações com projetos aprovados pelo MEC e temos as instituições de ensino superior, que a gestão acadêmica é toda feita pela EIDE. E esse nosso momento, né, é um momento tão gostoso, a gente procura fazer frequentemente esse momento da saúde integrativa, porque eu vejo que o que nós precisamos é isso, né, juntar o máximo possível de conhecimento científico baseado em coisas sérias, a gente não brinca nem com as pessoas, nem com os nossos pétios, nem com nenhum ser vivo, vamos chamar assim, a gente não quer absolutamente dizer aqui que nós íamos falar de coisas místicas ou desse tipo. O que a gente quer fazer é ciência, mas nós queremos ajudar as pessoas e ajudar os seres através desta proposta integrativa, né, então cada um de nós aqui tem uma experiência, todos nós conhecemos muito os florais quânticos, que é onde eu mais trabalho, né, o que eu me dedico é ensinar as pessoas a usar os florais quânticos. Então eu fico muito feliz, porque os dois que estão aqui são meus alunos, né, foram alunos da EIDE, então isso me dá muito prazer, sabe, muito prazer, porque eu sei que a gente está espalhando o conhecimento e cada um que a gente, né, toca no coração, como eu digo, né, e aprendem essa perspectiva diferenciada é mais uma ferramenta, né, porque óbvio que as pessoas que entram nos nossos cursos, né, Paulo, elas já vêm, né, por uma atração e uma vibração de pessoas que são diferenciadas, né, então a gente fica muito feliz de fazer parte da vida delas, como aqui que nós temos esses dois queridos que vão até nos dizer um pouco da experiência deles, né, mas que eu sei que fazem maravilhas por aí. Falei demais, chega! Eu sei que é bom ouvir você e pode falar demais, mas eu acho que você só não se apresentou, mas já falou boa parte, o pessoal, a maioria te conhece. Vamos lá, Daniela, depois quando ela for falar, você continua a se apresentar. Dispensa apresentações, né? Eu quero dizer que é uma alegria, primeiro pelo convite, eu sempre procuro, assim, estar sempre atenta a todas as lives, todos os movimentos que vocês fazem, a doutora é uma pessoa querida, que é responsável 101% de tudo que eu consegui obter de resultado e conhecimento, ela sabe que ela é minha mentora na área de saúde e terapias quânticas, Paulo, também, sempre um agradecimento por todas as oportunidades que nós, né, aí tivemos durante a vida e, óbvio que as oportunidades estão aí para a gente aproveitar e, né, e utilizar essas ferramentas, né? Sabe que muitos até têm essa oportunidade, mas não, talvez não investem ou não acreditam que a possibilidade da gente obter resultados maravilhosos com as terapias quânticas, né, é inegável, é cientificamente evidente, como se diz. Mas para quem não me conhece, eu sou homeopata há 23 anos, mas embora já sendo homeopata, quando eu conheci as terapias quânticas, eu acredito que a homeopatia ficou até com um pouco de ciúmes, porque em algum momento eu até deixei de fazer um pouco da homeopatia, porque a paixão foi tão grande, e pelos resultados, e comigo mesma, que sempre fui usuária e sou, né, então houve um momento em que eu me dediquei exclusivamente, né, aos florais e ao estudo da saúde e terapias quânticas. Mas é uma honra estar aqui com vocês e, principalmente, né, na presença de tantos queridos aí que são meus parceiros de jornada. Obrigado, Daniela. Depois você mostra o seu livro também, viu? Porque eu tenho o seu livro e é muito legal. Renato? Bem, gente, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou daqui de Natal, Rio Grande do Norte, e para mim é uma honra, e eu acho que seria uma honra para qualquer biólogo estar entre duas ciências que a gente quer contribuir, né, que eu, particularmente, contribuo bastante em termos de ciência, né, uma médica humana, para mim, minha referência, doutora Rosângela, e outra referência aqui, para mim, que eu sigo de cabo a rabo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Norte, né, que é a doutora Daniela, que produziu minhas bíblias aqui, e para mim é uma honra, eu acho que todo biólogo quer estar entre duas ciências, assim, fazendo um meio de campo, né, fazendo um elo de ligação, né, entre duas ciências tão importantes que é a medicina veterinária e a medicina humana. Então, queria agradecer mais uma vez, doutor Paulo, por essa grande oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha experiência, falando um pouco do meu, da minha vivência com os nossos queridos animais e as nossas queridas plantas, né. Maravilha! Vamos lá, então, eu acho importante, porque a gente vai juntar praticamente tudo que é vivo, né, hoje, né, os animais, os seres humanos, as plantas, isso é muito interessante. Geralmente, a gente começa com a doutora Rosângela, que dá o pontapé inicial para que os dois deem continuidade. Então, já que você acha que eu não me apresentei direito, vamos lá. Eu, na verdade, tenho o meu doutorado na International Quanto University, né, então, tenho essa honra de ter estudado com profissionais fantásticos, como Amit Goswami, Bruce Lipton, Joy Dispenza, e muitos outros que foram meus professores nessa empreitada, que foi bastante puxado, tudo em inglês, tudo online, foi bem puxado. Aí, quando os nossos alunos reclamam, eu digo assim, coitadinhas, né, não sabem o que fazer isso em inglês. Mas, na verdade, eu acho que é conhecimento, né, e é, então, em termos do que eu já estudei, o que eu já fiz, eu sou especialista em nutrologia, sou especialista em medicina ortomolecular, tenho outras coisas que eu fiz também, mas vamos deixar para aí. E aí, na verdade, a medicina integrativa quântica é que coroa a minha proposta, né, de trabalho, que é em cima da tecnologia quântica dos florais, que faz essa diferença toda. E a gente hoje consegue agregar também, dentro dessa proposta do conhecimento, das bases da física quântica na saúde, e aí com os florais, que são produtos frequenciais, mas a gente consegue agregar também outras opções, né, Então, hoje nós podemos juntar isso com, por exemplo, olhos essenciais, que também são vibracionais, a gente pode juntar isso com técnicas, ferramentas, como é o reiki, como é a meditação, como é o EFT, né, Emotional Freedom Technique, como é, que são situações que são simples até de aprender, desde que a gente aprenda a usar adequadamente, e são todas baseadas nesses estudos. Então, eu vejo com bons olhos essa ideia da integrativa, né, assim como dá para trazer a homeopatia, que precisa muito mais estudo, e também podemos juntar a medicina tradicional chinesa e também a Ayurveda, né, que são medicinas bem milenares. Então, hoje a gente consegue fazer essa leitura de várias ferramentas, várias terapias, para o melhor da pessoa, e eu vejo isso com muito bons olhos. E, no caso de nós trabalharmos também com a saúde dos animais, eu vejo que nós podemos trazer também todo esse mundo quântico para os animais, até porque existe uma similaridade muito grande entre a gente olhar para um ser vivo e olhar para o ser humano, né. Então, são assim, são facetas da mesma coisa, né. Quando nós podemos, por exemplo, quando a gente sabe que o fígado é um órgão que tem uma informação no universo de fígado, porque para ser fígado ele tem que ter a informação do fígado, ele vai ser o fígado humano, mas também vai ser o fígado do cachorro, ele vai ser fígado no, sei lá, na galinha, ele vai ser fígado no gatinho, ele continua sendo a mesma informação. Então, se nós trabalhamos com os florais quânticos que são informacionais, nós podemos aplicar isso para os pets, e a gente tem histórias lindas, né, que as pessoas nos contam, e até algumas que eu mesmo orientei, e a gente vê o resultado. E tem uma vantagem, né, recém-nascido, gente em coma, velho, gaga e pet, não tem aquela ideia, né, da mente consciente, que fica incomodando, né. Então, a gente ainda tem essa vantagem. Eles fazem um protocolo e um tratamento, mas de uma forma muito mais aberta, e conseguem resultados mais rápidos. Não que a gente não consiga resultados rápidos, também nas pessoas céticas. Mas a gente sabe que é, parece que é muito mais rápido nos pets. E eu acho que é isso, né. Acho que é a ausência das crenças limitantes, né. A ausência das crenças limitantes faz com que o animal esteja muito mais aberto, morfológico, dentro de um campo morto, do que propriamente o ser humano, né. Perfeito. Claro, eu acho que a gente deve ter vários exemplos, né, que a Daniela e o Renato podem falar, com pets, com... Porque pets geralmente são animais de estimação, né. Mas eu acho que até fora desse contexto, temos muitos exemplos e das plantas também. Quem gostaria de começar dos dois? Primeiro, acho que não. Vai, doutora. Eu concordo, sim, com a doutora, obviamente. Concordo com o Renato. E nós temos em conjunto essa experiência, que na verdade nós somos os braços, os filhos aí desse conhecimento que a doutora Rosângela deixou pra nós. Então, tudo que nós aplicamos hoje nos animais, essa possibilidade foi justamente pelo conhecimento, pela certeza que nós tínhamos em... Até utilizarmos em nós os produtos frequenciais e por saber da existência desse campo homófago, que nós dividimos não só com os humanos, com os animais, com a própria natureza, o meio em que vivemos, né. Então, o nosso ecossistema, eu acho que proporciona essa integração que hoje nós temos a consciência, que é bem importante, né, dessa integração. Então, que tudo vibra e que todos os seres viventes nesse planeta possuem suas frequências específicas de acordo com a sua espécie. Então, não haveria o porquê, até vocês estão vendo aqui atrás, quem que trouxe essa ideia, né. Os egípcios já diziam, né, que já experimentavam todas as formas de frequência, de energia. Então, não haveria o porquê não puder, não possamos usar nos animais, né. E experiências lindas que nós... Olha lá que linda! Abasté! 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 Então, essa paixão já vem dos egípcios, que provavelmente dominavam muito e foram passando esse conhecimento ancestral para todos nós, e até por campo homófago, que nós sempre que podemos nos conectamos, né. Quem tem essa facilidade aí de se conectar com os nossos antepassados, eu tenho, eu acho que eu provavelmente vivi no Egito, tenho vivências interessantes, né, com frequências aí, vendas do Egito, tanto com pedras, como com imagens, com pirâmide. Mas o fato é que essas experiências felizes nos proporcionaram, eu aí já ao longo de 15 anos de utilização de terapias quânticas, coisas incríveis, que muitas pessoas atribuem a milagres, mas não é, realmente a tecnologia da fabricação desses produtos está aí, é o responsável, né, pelo êxito que a gente tem em terapêutico. E, claro, que quando a gente pensa na questão do não julgamento, do não ego, acho que isso faz toda a diferença para os nossos pacientes. Renato também tem experiências aí com espécies exóticas. Eu andei conversando com o Fábio Serão, que me perguntou, Dani, você acha que é possível a gente usar nos pinguins do zoológico, do aquário? Eu falei, com certeza, por que não, né? Eu acho que seria muito interessante, inclusive, até fazer um tratamento populacional ali, né? Claro que existem queixas bem pontuais, né? Por exemplo, parceirinhos, quando perdem, né, o seu companheiro, ficam lá tristinhos, então a gente, às vezes, aplica, né, um floral para trauma, Animais órgãos, isso. É, com essa ansiedade de separação, enfim. Mas grandes plantéis que eu tive a oportunidade de tratar, inclusive com o nosso querido Zé Mauro, que é da Zona da Mata, a gente tratou uma ocasião, um criatório de aves, que está até relatado no livro, eles apresentavam canibalismo e muito, interessantemente, com uma rapidez incrível, que o criador, que não acreditava em florais, ele falou assim, eu só vou deixar fazer porque eu não tenho saída, sabe? Então, eu vou deixar vocês virem aqui pingar essas gotinhas, vocês vão me ensinar a colocar no sistema de água e os canários, em uma semana, mudaram o comportamento. Porque corrigimos, corrigimos, né, com frequenciais, fornecemos frequencial de íons de ferro, porque eles se autodebicavam, porque tinha uma carência mineral. E isso alterou o comportamento. Então, a gente vê aonde a epigenética pode, né, adentrando aí, depois eu quero que vocês comentem, realmente é inevitável esse conhecimento que a epigenética nos trouxe, né, deixada pelos trabalhos maravilhosos, tanto do Bruce Lick, quanto do Rupert Schellberg. Que maravilha esses depoimentos, Daniela, é uma coisa impressionante quando você ouve, né, mesmo, enfim, indáveis outros exemplos, né, que a gente tem. Isso é muito legal. Às vezes eu vejo aquele programa Aquário, que tem, acho que é no Animal Planet, não sei, e eu vejo o cuidado que aquele pessoal tem com os animais, e falam, não sei se eles soubessem, né, dos frequenciais. Se eles soubessem, se os americanos permitissem, né. Nossa, o sonho de consumo é trabalhar no SeaWorld, não, Renata? Né? Vou colocar os sonhos de consumo no SeaWorld. eles precisam melhorar bastante, eles precisam melhorar bastante. Pessoal, só para dar um oi aqui a todo mundo que está nos assistindo, né, alguns habituês que estão aqui sempre conosco, e eu vou destacar a Romy Schneider, aqui o nome dessa atriz, que fala do Panamá. Olha que prazer ter aqui conosco, prazer, Romy. A Romy é nossa aluna, viu, Paula? A Romy me acompanha, acompanha a doutora Rosângela. A Romy é uma querida, está sempre nos cursos que a gente faz de saúde e terapias clínicas. Beijo, Romy. Bem-vinda, Romy. A gente sempre tem pessoal de Portugal também, hoje o pessoal não está se identificando muito de onde vem, mas está bastante, bastante gente aqui acompanhando e dando as boas-vindas. Muito bom, pessoal. Renata, você ia comentar que você tem experiência quadra, é isso ou não? Isso, também. aí eu queria falar um pouco do ambiente ex-cito, que você diferenciou o animal selvagem do animal pet, na verdade, quando a gente tem um animal selvagem dentro de um ambiente de conservação ex-cito, que são os aquários, que são os zoológicos, a gente tem um animal evoluindo em conjunto com o ser humano. Existem aspectos evolutivos que transformam o comportamento do animal num comportamento totalmente diferente que ele teria no ambiente etológico. Então, a partir disso, nós temos que entender, quanto profissionais da área, que temos, sim, que usar todas as ferramentas para trazer saúde para esses animais, todas as ferramentas que nós, aqui no ambiente fora do ambiente etológico dele, nós temos à disposição, a aromaterapia, é um link perfeito entre os seres, né? Eu tenho um curso e uma palestra muito legal que são seres vibracionais, que eu incluo todos os seres vivos nessa palestra e a gente fala muito desse compartilhamento morfogenético, da morfogênese e toda essa teoria que, para mim, tenho como referência o doutor Rupert Sheldrick, assim como a doutora, eu tenho como livro de cabeceira, um livro muito bacana que é Cão sente quando seus donos ou tutores estão chegando, né? Então, é uma das principais experiências hoje que os donos de pet, os donos de animais, sejam eles exóticos, sejam eles o pet mais convencional, que eles têm, né? Uma experiência muito bacana que é o animal meio que sentir, meio não, ele sente que você cocriou a ida até a sua casa e aí, a partir dessa cocriação, ele passa a te aguardar ansiosamente. Inclusive, tem até alguns que exageram um pouco, né? Na ansiedade e acabam desenvolvendo transtornos compulsivos. então, esse compartilhamento ele gera essa importância desses links, né? Os florais e os vibracionais, os oligoterapias, hoje são a minha principal ferramenta de ligação entre as pessoas e o animal. Eu tive um contato muito bacana com a doutora Sheila Valigora, uma especialista em comunicação entre espécies e eu pude ter uma experiência muito bacana de comunicação. Eles não falam como a doutora Daniela gosta de frisar, a gente tem a dificuldade de fazer diagnóstico porque eles não falam, mas eles se expressam muito bem e se você tiver num campo vibracional favorável à comunicação, vocês vão ter resultados nessa comunicação de uma forma muito, muito, muito assustadora, chega a ser assustador a forma com que eles se expressam e a forma com que eles conseguem se comunicar. Então, eu acredito muito nesses links, tanto a informação vibracional quanto a informação química dos olhos essenciais, quanto os forais vibracionais facilitando nessa união de campos mortos. Muito legal. Você acha também que tem essa questão dos animais sentirem que você não está bem ou perceberem que há algum tipo de disfunção, isso às vezes você acha evidente que isso apareça. Os animais são catalisadores de energia, eles catalisam essa energia e transformam, os felinos são expertos nesse assunto aí, os cães são tão focados, tão devotos ao ser humano que muitas vezes esse link é um pouco quebrado por causa da ansiedade do animal, mas os felinos eles fazem isso muito bem, eles catalisam a energia, transformam essa energia na energia que eles projetam em você. Então, a frequência de cura dos felinos é simplesmente incrível. Os animais devido aos cães, desculpa, devido ao elo de ligação que ele tem com o ser humano e todos os aspectos evolutivos que o cão tem com o ser humano, ele acaba sendo também um grande terapeuta, um grande co-terapeuta, e eu tenho uma experiência muito bacana com animais em hospitais, animais aqui no Hospital da Liga contra o Câncer, na Casa de Apoio à Criança com Câncer, e lá a gente tem, assim, experiências incríveis de, por exemplo, um procedimento mais agressivo, a gente tem em 15 segundos cronometrados uma mudança comportamental do paciente em 15 segundos, minha gente, de choro a um sorriso largo no rosto, com a presença da Pipa, que é a minha companheira de 11 anos aqui, a nossa filha, a minha filha, a filha de Brenda aqui, e a gente tem essa experiência em hospitais, assim, que é incrível, e aí os médicos olham para mim e dizem, eu quero o Pipa aqui todo, eu quero o doutora Pipa aqui todos os dias. Isso é fabuloso, é uma coisa impressionante isso, como eles têm esse poder, né, e como eles mudam o ambiente, né, no momento que chegam, uma coisa impressionante isso. É amor incondicional e sem preconceitos, né, Paulo? Então, assim, eles se doam muito, tanto eles como as plantas também, né, eles se doam em prol do ser humano e isso, tudo o que a gente pode dar em troca são todas essas ferramentas maravilhosas que nós temos à nossa disposição, que são os florais, que são, que é o reiki, né, a acupuntura, todas as práticas integrativas que nós temos à disposição. É interessante a gente estar envolvendo. E você tem experiência de floral com planta? Tenho, sim, nas minhas plantas aqui, a gente sabe que hoje se sabe que as plantas, elas têm noção de espaço, elas têm, elas expressam emoções, então, a partir daí, a gente subentende que existe uma comunicação entre esses dois seres, seres humanos e os seres vegetais, né, existe uma comunicação. Quantas e quantas pessoas não relatam a experiência de visitas que chegaram na casa e, de repente, a plantinha murchou? Quantas pessoas não falam que conversam com as plantas e elas parecem que se expressam através de movimentos? Muitas vezes, nenhuma ventilação tem naquele local e você vê as plantas se movimentarem, né? Então, eu acredito muito que a frequência venha a ajudar esses seres maravilhosos aí, que são as plantas vegetais que nos trazem vida, né? Eu quero lembrar, Renato, quero lembrar que alguns... Vai, depois eu falo. Eu ia aproveitar o gancho das plantas e lembrar que já existem, inclusive, vários artigos publicados, existem comentários em livros de trabalhos de... Tipo, uma sala onde estão várias plantas e aí alguém entra e picota, corta, macera folhas de uma das plantas, essa pessoa sai, eles botam eletrodos nas plantas, quando a pessoa volta, todas as plantas sentem a presença da pessoa como próxima vez da humanidade. Existem algumas coisas interessantes. Noção do espaço, o sistema radicular, ele só cresce de acordo com a presença de outro sistema radicular próximo, ele não invade o espaço do outro sistema radicular, então, elas têm a noção do espaço que elas estão ali, né? Eu vejo essa questão das plantas como sendo realmente vibração e percepção, né? São percepções de plantas vibracionais, são campos, campos de energia. A gente, às vezes, olha um olhar meio humano para as coisas, mas, na verdade, nós temos que realmente entender que são campos mesmo de informação e cada ser capta de uma forma aquela informação e utiliza essa informação com uma resposta para o meio. Então, a gente pode dizer que existe uma epigenética também no caso dos vegetais e, com certeza, dos animais, a gente tem muita comprovação disso, né? Eu, em relação a plantas, eu uso, na água que eu borrifo as minhas plantas, eu uso o somatos, que é um floral que amplia a energia, né, dos fatores de crescimento. É muito interessante porque eu tenho planta que só dá essas vermelhinhas do Natal lá, que abrem no Natal, as minhas abrem o ano inteiro, de vez em quando tem uma lá, é bem interessante. Eu uso o BioQuantic, eu uso o BioQuantic, tanto na minha cachorrinha, pipa, quanto nas minhas plantas, né? E eu tenho uma experiência, doutora, muito legal com oxiflower e serpentes. A serpente, ela é uma espécie muito retraída, é um animal que precisa de pouco espaço na natureza, é um animal que tem um período de torpor pós-refeição muito grande. e geralmente é um animal que você pouco vê ele, vê se você não estimular ele a sair. E eu tenho uma experiência com a serpente, eu colocar o oxiflower no laguinho do terrário e pouco mais de 30 segundos após eu colocar o oxiflower no laguinho, ela sair da sua toquinha para ir tomar um banho no laguinho logo após a colocação do floral. Então, é uma experiência que eu tive com as serpentes e é um animal de pouca interação, por aí vocês tiram o quanto essas ferramentas, esses links são importantes para a evolução dessas espécies. A percepção, né, da... Provavelmente atraída, né, pela vibração. Provavelmente ela sentiu de alguma forma ou pela força paranasal sentiu odor, frequência. Isso, isso, né, elas têm uma glândula responsável pela captação de odores e aí a partir... E também tem a questão vibracional que eles são muito sensíveis à interferência do campo morfogenético, né, então eu passo, eu tomo o oxiflower e logo em seguida eu pingava as gotinhas lá no laguinho e ela saía da toquinha e ia para o laguinho. Muito legal. Que interessante, muito interessante. Muito, muito legal. cara, eu lembro que um dos nossos, uma das nossas alunas, eu acho que era de Ribeirão Preto, se não me engano, que mandou um exemplo de uma planta que estava morrendo e ela começou a colocar o oxiflower e ela restaurou-se completamente. Eu estou vendo aqui, Felipe Marques deve ser amigo do Renato, porque ele fala, Renato, bravo demais, conhecimento em cima. Gabi Penha, que é a nossa aluna da POS, que está começando, né? Muitos casos de sucesso com os quânticos com meus 42 gatos. Só, Gabi? Tem que ter mais. Gato é vida. Hashtag gato é vida. Ela fala. Um abração aí, Felipe. Felipe é um colega biólogo também. Um abração, Felipe. A Clydine, que é a nossa aluna da POS que está começando também, de Itapéra, Rio Grande do Sul, várias pessoas. A Elinete de Salgueiro, Lidiane de Natal, né? Tem uma pergunta da Janete Conceição, que ela faz a doutora Rosângelos, acho que eu posso estender para os demais, para a Daniela, para ela falar um pouquinho mais, Daniela. Posso colocar na água do gatinho o frequencial? as gotinhas é menor, a gotinha é menor em relação ao ser humano? Quantas gotas pode ser? Não sei em relação a quê, né, Janete? Mas vamos ver se dá para responder dessa forma. Oi, Janete. Sim, nós temos um padrão que facilita, inclusive, porque nós mexemos com espécies de tamanhos e pesos diferentes, então a gente procurou indicar para as pessoas, quando for dar direto na boca, a gente coloca em torno de meio ml ou dez gotinhas para os menorzinhos, filhotes, cães e gatos de raça menorzinha, e vinte gotas, que corresponde a um ml para os maiores. E é muito legal que eu quero sempre lembrar da história da molécula da água, da informação vibracional que a água carrega, que é muito importante a qualidade da água que é feita dos medicamentos, não apenas os homeopáticos, mas os florais também. Então, a pureza dessa água é muito importante, que ela possa receber aí para o preparo desse medicamento uma água que tenha a condição de formar as pontes hexagonais de hidrogênio que vão realmente facilitar a condução, o transporte desses elétrons via onda eletromagnética. Então, quando a gente coloca os frequenciais na água e principalmente gato, eu acho muito interessante pensar na questão da fonte que eles amam, porque eles gostam de água fresca em movimento e você imagina uma fonte bem bacana com material que não seja metálico, que não tenha nenhum resíduo tóxico para que esse floral possa circular. Eu tenho relatos de colegas que são gateiras que conforme vai circulando essa água com o floral vai deixando esse floral mais forte, mais potente e os animais vão bebendo ao longo do dia e fica muito interessante para o gato ter acesso a esse fluxo de água praticamente fresco que ele fica circulando e o floral atuando ali. Então, eu tenho respostas muito bacanas que não é todo animal que, enfim, deixa ser medicado, né? Embora gatos respondam muito bem a gel, a gente já tem larga experiência com gel que passa no ventre ou passa aqui na facinha interna da orelhinha onde eles não conseguem lamber, mas se lamber também, gente, extremamente seguro. Nunca vi dar um problema, né? O gel que é feito como veículo é completamente inócuo, então, não tem problema nenhum. É, tanto que acho que se lamber é até melhor, né? A gente não consome gotas também, né? É interessante. Paulo, na verdade, me fez lembrar, me fez lembrar só para complementar essa história de se lamber melhor, é, teve um congresso que nós comentamos até da questão do dono, do tutor que não quer colaborar, né? Com a medicação que muitas vezes o animal espelha, muitas vezes não, hoje 90%, né, Renato? Vamos falar do espelho do animal que está espelhando a doença do tutor ou do sistema familiar. Então, para esses tutores um pouco mais rígidos, a gente quebra essa rigidez aí ensinando eles a usar o gel, eu sempre falo, passa bastante gel na sua mão, eu falo, não lava a mão depois, porque, na verdade, esse gel é bacana, ele é até hidratante, e, na verdade, eu estou querendo é medicar o tutor, né? Então, esses tutores muito rígidos, a gente quebra essa rigidez com consciência, a gente fala, olha, o animalzinho está vibrando com consciência, a gente vai, você vai massajar e depois você pode também, alguns minutos depois, massajar o criatívia, né? Que é a frequência do magnésio, quebra essa rigidez, então, vai trazer para ele caminhos mais flexíveis, ele vai conseguir ter uma percepção melhor do, realmente, do papel dele como co-criador, inclusive desse processo que, às vezes, está ocorrendo de enfermidade no sistema familiar. Doutora, eu faço isso com... Só uma conclusãozinha aqui, Renato, você acaba tratando, né, o tutor também, porque, se tem a resistência, ele passa a adotar isso, mesmo que indiretamente, acaba tendo esses benefícios, né? Renato, já te passo, só para destacar que a Isabela Glória, de Portugal, nos assiste aqui, e a Janete agradece, doutora Daniela, pelas informações. Renato, um beijo, Isa, a Isa é nossa aluna também, a Isa tem acompanhado os cursos aqui do Brasil, e eu converso com ela com frequência, a Isa é homeopata, também, mas está tendo uma utilização muito com êxito em Portugal, conforme vai chegando os florais lá, que não tem toda a linha, né? Mas eu falo sempre com a Isa, Isa, um beijo para você. Muito legal. Depois, passa a palavra para o Renato, mas depois tem uma pergunta da Fernanda, que fala, pode associar mais de um quântico na água da bebida, por exemplo, biofator, biofator filter com o quântico anérgico, do corretor anérgico, né? Mas, Renato, vai lá, depois a gente coloca a professora Rosângela. Não, eu ia completar aqui o que a doutora Daniela estava falando com relação aos tutores, mas eu ia completar também os colegas médicos veterinários também, que são um pouco mais resistentes também com a terapia floral. Eles querem prescrever, mas acham que aquele contato que eles estão tendo ao administrar o floral no animal não está fazendo bem para ele também, né? Então, durante o processo de internamento, por exemplo, eu costumo aconselhar que o médico se prepare também para aquela reabilitação. Então, é extremamente importante que ele esteja sensível a justamente essa necessidade de energia que o animal precisa, porque muitas vezes ele não tem o doutor ali para transmitir essa energia de cura. Então, quem vai transmitir? o profissional que está acompanhando ali. Então, uma das coisas que eu foco nas minhas pesquisas é também a saúde emocional, a saúde física do profissional médico, né? Porque é extremamente importante que a gente entenda que é um profissional que sofre com influências microbiológicas, que sofre com influências xenobióticas, que sofre com desuptores endócrinos, são extremamente agressivos ao ser humano e é uma preocupação minha hoje é a saúde do profissional médico veterinário, né? Então, eu acredito que com os florais a gente possa estar atendendo o doutor, médico veterinário e o animalzinho, né? Nós vamos chegar no momento, Renato, em que acho que os animais vão prescrever para os médicos veterinários. eu acho que vai ser o doutor. Paulo, não está distante, viu? Não está distante. Eu acho que, na verdade, como tem essa situação da doença do sistema familiar, do espelhamento cada vez mais comum dos animais com as doenças, né? Se repetindo no animal, quando a gente faz a anamnese, eu percebo já na anamnese que tem tutores que já são tão conscientes disso que sempre falam, ah, então, inclusive eu tenho também problema de tiróide, viu, doutor? E o meu animalzinho também está apresentando. E aí eu penso assim, bom, então eu medico o animal para te curar, né? Eu penso assim, mas não falo, não falo, né? São extremamente evoluídos, né, gente? Outro eu estava assistindo... São terapeutas. São, literalmente. Outro eu estava assistindo, eu estava vendo, eu recebi um vídeo de um amigo, e esse vídeo era de um poeta chamado Valdones, um poeta nordestino muito conhecido, uma pessoa muito querida aqui no Nordeste, um poeta, e ele estava decifrando um poema de um autor moçoroense aqui do interior do nosso estado, e ele estava falando justamente sobre a percepção do animal sobre o... sobre tudo que acontece na humanidade, né? E... a percepção do cachorro foi a seguinte, com tantos problemas, tanta guerra, tanta pandemia, tanta destruição do meu ambiente, eles aplicam a vacina da raiva em mim. Então, tipo... a percepção do cachorro sobre a humanidade, né? Então, eu acredito que eles têm muito a contribuir para a evolução do ser humano, assim como nós também temos que contribuir para a evolução deles, acho que todo mundo me encanta o sol. Todo mundo junto. Vamos lá, olha, a gente já tem mais perguntas aqui, acho que pode ser uma para cada um, tá? Eu vou voltar à pergunta da Fernanda, que é... pode associar mais de um quântico na água da bebida, né? Essa foi a escolha, né? Biofactor com o quântico e corretora anérgico. Acho que a corretora anérgica ela se refere. Sem problema, sem problema nenhum. A gente aprendeu isso de várias formas, começando com os próprios pacientes que achavam, ah, eu não vou ficar tomando essas gotinhas, vou botar tudo na água e dava certo, mas nós não tínhamos nada, assim, muito palpável até o momento em que nós tivemos, então, um trabalho feito na USP de Ribeirão Preto. Foi uma uma dissertação de mestrado de um odontólogo e a orientadora desse odontólogo foi nossa aluna de pós-graduação e a gente ficou muito feliz que eles decidiram pegar oito ratos e fizeram um trabalho de usar os florais na água e ver se realmente havia um resultado para o crescimento ósseo, né? A gente tem uma das... Aliás, foi como eu me convenci, né? Me apaixonei pelos florais, foi o resultado fantástico nos ossos quando eu comecei a tratar meus pacientes com os florais lá atrás, né? Lá no 2003, por aí, que a gente começou a usar o petrosos e usar o colágeno, né? Que é a matéria-prima da matriz óssea. Então, a nutrição com a informação, as minhas veinhas, como eu digo, começaram a ganhar massa óssea absurdamente 5, 8%, 7% de massa óssea em um ano e isso despertou em mim um desejo muito grande de conhecimento a mais e realmente foi aí que eu em 15 anos de consultório usando os florais eu tive mais de 10 mil casos tratados então a gente teve muita experiência com isso. Mas este... Esta ideia, né? Do pessoal da USP foi mais ou menos assim como é que eu vou pegar os ratos e pingar a gota 4 vezes ao dia 3 vezes ao dia não dá, né? Vamos botar na água e foi impressionante porque cresceu osso cresceu osso no rato então e só usou floral e a mesma ração que o grupo controle usou e o grupo controle não cresceu osso então a gente tem uma não apenas de resultado maravilhoso, né? Mas também a certeza de que pode misturar tudo na água mas se você pensar na tecnologia e eu fui muito em cima disso eu conversei muito com os farmacêuticos responsáveis da indústria e a tecnologia ele é um colapso de onda então cria a ressonância no floral então geralmente são três florais com exceção da calêndula o calenflaure é o floral da calêndula puro todos os outros eles são fórmulas florais ressonantes então cria a mistura faz a onda de informação e a tecnologia colapsa a onda ou seja depois que saiu da fábrica nada mais modifica essa onda e até a gente conseguir entender isso vou dizer bem a verdade levou algum tempo tá? e aí quando eu entendi isso perfeitamente foi um momento que eu me tranquilizei você coloca tudo junto na água eles não misturam as ondas não é como a oligoterapia comum que existe alguns tipos de fábricas de oligoterapia que não tem o cuidado e quando mistura faz uma outra frequência que não é aquela que a gente quer não é como os outros florais porque os outros florais também quando você mistura você faz uma espécie de sinergia dos florais esse não eles são ondas específicas e isso é maravilhoso porque isso nos permite facilitar e simplificar e como são ondas específicas a gente também precisa pensar um pouquinho que nós o que que nós queremos de resposta pra usar onda certa agora se usar errado não tem problema que não faz mal essa é a melhor parte mas é interessante a gente ter um conhecimento doutora Rosângela doutor Paulo eu já tenho o ser humano e seus comportamentos egocêntricos entre aços doutora eu sou de uma sensibilidade com relação a a terapêutica que eu vou utilizar com o animal e com com a família de respeitar as características comportamentais de cada um existe um um estudo que nos animais a gente percebe uma maior sensibilidade que é o estudo da zoo farmacognosia que nada mais é do que a gente fazendo um link com os florais nada mais é do que a gente perguntar o animal qual floral ele quer utilizar naquele momento se ele quer utilizar aquele floral naquele momento né então a zoo farmacognosia me deu uma base muito grande pra eu poder ter essa essa sensibilidade e entender a informação que o animal tem pra mostrar ali eu faço isso com muita frequência com os olhos essenciais em cães né depois eu explico porque em cães os olhos essenciais o cão ele ele tem uma capacidade de reproduzir odores muito muito forte né que é o faro é o seu principal sentido então a partir disso a gente a gente consegue através de uma de uma atividade validada entender apresentar esses olhos essenciais pro animal e ele indicar quais olhos ele quer usar naquele momento se a quantidade de óleo que a gente vai que a gente vai utilizar naquele momento então eu tenho uma dinâmica muito bacana respeitando essa característica comportamental do animal que é a zoofarmacognosia que é o estudo do comportamento do animal de entender a sua necessidade de autocura de entender a sua busca por autocuidado vamos dizer assim então ele vai entender o porquê do gato na aromatera o porquê cachorro e não gato eu não citei o gato como referência o gato tem uma característica metabólica diferente do cachorro ele não produz uma enzima chamada N-metil transferase que é uma uma enzima responsável pelo metabolismo de uma de uma molécula lipossolúvel então eles não eles têm uma séria dificuldade em processar moléculas lipossolúveis então a gente usa a informação vibracional dos hidrolatos e não o óleo essencial tá gente nunca usem óleos essenciais em felinos porque eles têm essa dificuldade fisiológica de processar os óleos essenciais os cães não os cães a gente tem que usar sempre esses óleos essenciais diluídos né em óleos vegetais pra que a gente também não não exagere na quantidade daquela informação química existe a informação vibracional mas é uma informação muito importante essa informação química dos óleos essenciais tem um um médico veterinário que eu que eu admiro bastante tenho como grande mestre que é o doutor Guilherme Santos que que fala muito na responsabilidade do uso dos óleos essenciais né os florais a gente já tem uma uma facilidade maior de administrar esses florais e fazer com que eles escolham escolham o melhor floral a pipa eu tenho dificuldade com ela porque ela vai sempre escolher o Bioquant e sempre vai escolher o Oxi Flower né ela tem essa essa afinidade com esses florais e vai sempre utilizar provavelmente precisa drenar né não esqueça do papel dela como enfermeira provavelmente ela vai drenar as oficinas que ela trouxe do hospital não vamos esquecer exatamente então então ela já sabe disso e sempre que faz visita ela praticamente me pede e pede a Brenda e o Bioquant pra gente colocar e o Oxi Flower também que maravilha bom eu acho que a Rosângela vai falar alguma coisa mas deixa eu já colocar uma pergunta aqui para a Daniela que é da Clyde nossa aluna da posse que tá começando eu tenho uma cachorrinha chitsu e ela vive se coçando não tem pulgas o que eu poderia usar para aliviar Oi Clyde Gi você sabe tanto quanto eu que nós quando temos animais alérgicos ou intolerantes nós precisamos primeiro diferenciar quem é alérgico e quem é intolerante assim como nos humanos e assim como nos humanos nós temos também animais que são intolerantes a gliadina a lactose então a lactose aliás então nós precisamos primeiro é passar um pente fino eu atendo muito animal com processos alérgicos de diversas origens de diversas causas e eu não abro mão da bioressonância hoje até queria depois que a doutora Rosângela falasse um pouquinho eu tenho o livro dela eu tenho o holotester então eu sou usuária em todas as minhas consultas da bioressonância então a primeira coisa que a gente faz vamos identificar tudo aquilo que não está bom eu identifico se tem metais pesados se tem parasitos se tem alimentos dissonantes então analiso a água então a gente faz toda essa análise primeiro identificando do que não está certo num segundo momento a gente já entra com uns florais que vão atuar no processo de destoxificação esse processo de destoxificação é necessário muitas vezes já fazer com a nutrição porque cada molécula cada metal que desocupa um espaço ali um movimento vibratório que existia na célula que estava errada intoxicando a gente já precisa ocupar com a função de nutrição e imediatamente iniciar também o processo de regeneração então esse movimento todo a gente identifica no processo da bioressonância e aí sim a gente vai fazer a escolha dos alimentos certos e a escolha dos florais que vão ser adequados senão a gente vai dar tiro para todo lado a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa que é da antibiótico corticóide antifúngico e isso realmente a gente sabe que não trata o processo isso realmente só enxuga gelo como a gente diz ele fica repetindo um processo que não vai levar cura porque a gente só está silenciando os sintomas e os sintomas são muito importantes porque são sintomas que estão exibindo um processo de intoxicação que o animal precisa exonerar então o que fazer é passar o pente fino mesmo e aí sim a gente vai ter o floral agindo na plenitude porque o floral agindo também no organismo intoxicado uma matriz celular suja a gente acaba que não tem um sucesso de 100% mas é um começo que maravilha isso aliás tudo está sendo maravilhoso aqui passou uma hora vocês perceberam que ele demora está igual hoje em dia que estão voando quero pegar o depoimento da Angélica ela disse estou usando colamin interloquante que na minha pet e calmar para calmar está sendo ótimo na verdade é um depoimento que ela faz e que funciona e Nick Chuchu boa noite todos gratos paz e luz sempre Monique Gurgel muito orgulho desses três maravilhosos profissionais também estou muito orgulhoso aqui impressionado com muita coisa que eu vi hoje que confesso que eu não conhecia é realmente fantástico tudo isso acho que aquilo que você falou né Renato a gente aprende muito com os animais isso acho que a gente tem que levar muito a sério muito 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 mesmo e completando o que a doutora falou também é extremamente importante a gente entender o tipo de manejo que a gente está proporcionando para os nossos animais porque a gente a gente se esforça dá um floral tudo mas aí o manejo que a gente está ofertando para ele por exemplo controle de parasitas e parasitoses vamos dizer assim aí a gente faz uma frequência a cada 15, 20, 30 dias o máximo que eu vi foram dois meses a cada dois meses a gente está utilizando um antiparasitário no animal isso destrói completamente a microbiota do animal e fazendo com que esse animal entre em disbiose esse animal tem aí vem surgem os problemas de pele os problemas intestinais e aí é aquela cascata que a gente já conhece em termos com o ser humano a mesma coisa acontece com o animal gente então a preocupação em olhar para o animal como ente pertencente à família é extremamente importante então tipo entender que um manejo integrativo um manejo que preze por uma solução natural para aquele para aquele problema é extremamente importante do jeito que nós compartilhamos campo morfogeneto nós compartilhamos também microbiota com esse animal então é entender que nós cuidando da nossa saúde nós vamos estar cuidando da saúde do nosso animalzinho também porque aí a gente entende que não devo dar com tanta frequência esse antiparasitário que não devo usar por exemplo coleirinhas antiparasitárias também que são para os ectoparasitas e até mesmo controle de zoonoses por exemplo tem umas coleiras que são colocadas no animal aquilo ali é deltametrina um dos xenobióticos mais poderosos que nós temos hoje um dos responsáveis pelo câncer a gente nunca tem o olhar de olhar para esses recursos como uma coisa que está fazendo mal tanto para o meu animal quanto para a minha família então eu acho que é interessante e também para o veterinário porque veterinário algum deixa de dar aquele beijo no seu no seu paciente de de fazer o carinho no paciente e ele também está sendo exposto àquele veneno àquele xenobiótico né nossa é interessante isso hoje a gente de a gente não ver quase nenhum animal sem essa coleira de pulga eu realmente não sabia disso e o próprio fabricante o próprio fabricante ele coloca no rótulo uma caveira por trás uma caveira dizendo cuidado veneno então ler rótulo é importante tanto para o médico veterinário quanto para a família quanto para o tutor também é muito importante ver isso é importante que ler rótulo ninguém toma mais nada né se você for ler rótulo não toma nada é verdade ou então vai procurar um rótulo de melhor qualidade né doutor algo de preferência que nem precisa de rótulo pois é não precisa de bula né não precisa de bula exatamente os melhores medicamentos não tem bula exatamente exatamente pessoal todo mundo aqui elogiando bastante muitos agradecendo é a pergunta da Janete para o Renato esse antiparasitário o ideal é em quanto tempo no caso para o gato olha você está com a tua cachorra salva-vidas aí perto ela está ali deitadinha eu não tenho como mostrar porque meu celular está num tripé e ela está deitadinha ali já tem 11 anos aí fica só deitadinha ali no cantinho pipa é doutora Rosângela conheceu Dani também conheceu falta só você em homenagem a praia em homenagem a praia de pipa ah tá isso é uma homenagem a praia mas nem que só fala em camarão camarão tem que pensar também nos cachorros porque nós temos um restaurante aqui que é quase que um ponto turístico mas voltando a pergunta doutor Paulo eu posso deixar essa pergunta da frequência do uso do antiparasitário pra doutora Daniela que vai responder até melhor que eu porque eu tenho alternativas que eu uso com pipa de controle antiparasitário até mesmo de forma a introduzir isso na alimentação dela eu uso um cebolhoso chamado alho não com muita frequência porque ele tem uma açãozinha hepática ali que a gente importante que a gente tem que tomar cuidado mas nada que seja tão agressivo quanto um parasitário sendo feito de forma muito frequente assim no animal então eu deixo essa resposta para a doutora Daniela ela vai responder com mais com mais propriedade vamos dizer assim bom aqui em casa a gente não usa antiparasitários químicos há muitos anos né há seis anos que as minhas filhas aqui usam dieta natural não comem nada mais industrializado nem petisco industrializado então quando a gente faz esse manejo com alimentação natural tem uma colega que é nutróloga tanto quanto a doutora Rosângela que faz a parte de nutrologia para os animais no próprio suplemento a gente já encontra né nitracêuticos que vão cuidar bastante como a clorela tem vitamina B12 que é um grande repelente né tem um alcaloide inseticida natural a gente pode estar usando citronela aroma de citronela a gente pode estar usando o próprio óleo de ozônio né para passar neles borrifar o nin então tem várias dessas pó de nin né doutor pó de nin na refeição isso tem champuzinho de nin tem sprayzinho de nin e eu gosto muito do multivit B12 que né oferta essa quantidade de B12 essencial para os animais estarem ingerindo todo dia acaba sendo um repelente natural e eu faço a desparasitação com o antiver regularmente junto com o biocântico uso os dois biocântico antiver e às vezes faço um rodízio com erva de Santa Maria com tintura de beijoim homeopático assim eu não tenho problema sempre estou aqui de olho assim e aqui estou em Campinas é uma cidade muito quente lotada de carrapato tem febre maculosa com alta incidência porque temos a lagoa aqui que tem as capivarinhas que se reproduzem livremente então há um índice muito interessante e muitos animais subclínicos sabe animais que estão positivos num PCR e não exibem sintomas e isso está nos deixando bastante assustados porque grande parte desses animais acaba passando desapercebido então são animais que quando a gente constata que tem esse processo a gente acaba tendo que utilizar um freqüencial que vai regenerar o baço então eu uso bastante anêmona muitas vezes fazem uma medula que fica aí sem produzir os leucócitos adequadamente então faz uma aplasia medular a gente usa também o aplásio então a gente aí tem os florais que realmente nos apoiam e os clínicos aqui os clínicos de hospitais ficam bestas porque não conseguem entender uma regeneração de medula e de baço com essa velocidade para eles isso é magia parece que a gente vai lá e toca com a varinha e fala pilim-pim-pim a gente sabe que tem a tecnologia a gente sabe que tem a ciência por trás disso então a gente tem um sucesso com isso e sabemos também que a informação vibracional a informação biofísica ela é bem mais rápida de ser acessada pela célula do que propriamente a informação química então eu gosto muito de fazer a desparasitação de pipa utilizando o enriquecimento ambiental eu coloco plantas e aí vem mais um link da importância das plantas para a família multiespécie eu coloco plantas que ajudem e auxiliem nessa desparasitação eu tenho uma paixão pela citronela e a molécula também do citronelol ele é extremamente segura para os animais é uma planta que atrai muito os canídeos os canídeos amam a citronela e eu consigo fazer um controle a ruda também ela tem uma molécula aromática muito importante e muito segura para os animais então eu gosto de introduzir no próprio ambiente esses recursos para desparasitação desparasitação né então eu gosto muito de usar no próprio ambiente mesmo mas a a tifa come daí ela come isso 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 eu coloco graminha de trigo coloco graminha de trigo para facilitar a digestão para até trabalhar alguns eventos que ela tem de desconforto do trato gastrointestinal ela ela vai lá e é aquele respeito ao comportamento etológico da zoofarmacognosia né é o entendimento do animal sobre o o que ele tem ali a disposição de recurso para 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 se autocuidar e se autocurar né então eu eu acredito que a gente precisava a gente precisa até respeitar mais isso né porque é muito claro no animal essa capacidade de escolha né eu acho fantástico isso foi a doutora o processo da da ressonância da bioressonância a doutora cheia da valigora ela me ajudou muito também eu vou propor que a gente faça uma segunda conexão assim tem muitas perguntas aqui ainda é fascinante né quem a gente fica preso aqui né e deixa o Renato concluir o pensamento dele vou fazer mais umas duas perguntas tá e vou deixar as outras para a próxima a gente marca uma nova um novo programa Renato então doutor era isso é respeitar as informações que o que o animal que o animal tem para dar ali sobre o próprio corpo né e sobre a família também né então eu trabalho muito dessa forma respeitando as informações que o animal tem para nos dar e eu aconselho os colegas médicos veterinários a seguirem esse essa filosofia que vai dar tudo certo a Caroline Liotto tá perguntando um animal já inflamado vocês acham interessante antes de começar a utilizar a linha quant flan para desinflamar e depois entrar com biostatores na verdade vou me meter aqui na verdade quando você tem um processo inflamatório e você quer modular através da linha quant flan o que você faz é a modulação dos sinalizadores então eu acho fundamental até que se trabalhe junto com a linha quant flan a parte dos biofatores porque nós precisamos ampliar a energia daquele órgão que tá atrapalhado né e pra que ele se autorregule e também o terreno biológico eu vejo que a gente precisa fazer uma composição aí né que seria o ideal veja bem se usar um único floral você tem um benefício você já tem uma melhora até da energia vital mas é muito mais interessante quando você trabalha esse complexo né que seria o todo que é a vontade que a gente tem quando a gente fala de integrativo né a gente quer que veja o paciente como um todo e que possa ajudar como um todo né e como um indivíduo né doutora e como um indivíduo né porque a análise de terreno biológico é extremamente importante pra que possa se desenvolver uma prática integrativa por parte do médico veterinário entender o que tá acontecendo a dinâmica plasmática a microbiologia envolvida nessa dinâmica plasmática o o exames como a microscopia de campo escuro é extremamente importante pra essa individualização é extremamente importante pro médico veterinário entender o que tá acontecendo a nível a nível de dinâmica dinâmica plasmática né então eu acho um exame extremamente importante não só ficar preso a hemogramas a bioquímicos eu acho que a gente a bioresonância e a microscopia de campo escuro pra dar essa característica individualizada aí né o Felipe Marques dá um depoimento aqui que em répteis de cativeiro se usa semente de mastruz e gerimum que é pro resto do país como todo abóbora né abóbora ectoparasitas e folha de capim santo ectoparasitas né isso lemongrez isso aí tem a Fernanda tem muitas perguntas aqui agora não para gente mas olha eu realmente gostaria que que vocês respondessem todos que são muito interessantes né a Fernanda 20 Santos como fazer com o risco da leishmaniose pela picada de do flebotomínio de que forma ter uma prevenção efetiva atendo a pacientes em zona endêmica de leishmaniose pode ir lá Renato aqui Natal né Natal é uma é uma é uma zona é uma zona é por ocorrência clínica endêmica tá é é é bastante importante a gente frisar isso aí por ocorrência clínica endêmica por quê porque nós não 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 incluímos apesar de ser uma zona nós não incluímos a leishmaniose como doença de notificação compulsória então nós não temos informações precisas acerca do da 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 leishmaniose aqui no nosso estado o que eu faço com com os meus os meus clientes de de manejo integrativo eu eu oriento a utilizar uma molécula extremamente segura que é a citronela como utilizar Renato essa citronela eu gosto de utilizar diluído em óleo vegetal a 1% eu gosto de usar muito o óleo vegetal que é o argã porque auxilia também na nutrição da pele na nutrição do pelo do animal eu diluo o óleo essencial de citronela no óleo vegetal e todos os dias eu passo no meu animal e oriento os meus clientes a utilizar essa preparação esse óleo vegetal diluído em óleo essencial também temos alternativas hoje aí no mercado de coleirinhas que usam erva de Santa Maria e usam o nin como como fator repelente né que é pra mim é hoje o que eu tô utilizando mais frequentemente pra controle do lutisome elogipalpes né o tão temido lutisome elogipalpes que é o mosquito vetor da leishmaniose então é é isso eu utilizo a aromaterapia no controle é dessa desse dessa doença né dessa zoonose duas últimas perguntas ok senão já não sai daqui hoje ok todo mundo assim é muita muita gratidão de todo mundo Aniele Costa Antivere Bioquantic quantas gotas a cada 10 10 quilogramas eu respondo eu acho interessante colocar na água de bebida como foi sugerido até pela doutora Rosângela poderia colocar os dois na água de bebida e eu vou falar mais pra vocês eu tenho experiência positiva até por contato direto aqui com a doutora Elisete Kaffer que é daqui de Campinas a gente sempre se conversa e eu aprendi uma coisa bem bacana com a doutora Elisete é fazer umidificação então a gente pode estar tratando enquanto dorme nós compramos esse umidificador comum que vende em casas como Casas Bahia enfim esse umidificador a gente coloca o soro fisiológico uma água de boa qualidade pinga lá o bioplântico em um outro floral caso necessite e vocês colocam o volume de água em média de 250 300 ml e liga no quarto fecha o quarto a família toda é tratada então todo mundo pode estar recebendo inclusive o vernífico que provavelmente o tutor tem também isso é certeza que tem o difusor de óleo de água umas 20 gotas pelo menos de cada um para esse volume de água e deixa fazer o vapor a nuvem fecha o quarto e vocês vão estar inalando isso é bem bacana eu acho que o aparelho que ela está falando só um pouquinho o aparelho que ela está falando não é o de óleo essencial é o difusor umidificador umidificador de ambiente não é esse aqui né não é o que faz o vaporzinho não é de aruma é o que faz vapor e ele só comporta soro fisiológico ou água ele é bem maior e ele joga e umidifica o ambiente quando as pessoas tem problema respiratório que não conseguem ficar em um ambiente muito seco né é até porque a via aérea é fantástica para absorção não tem não tem aí né a barreira nos cães enfim não tem a desbiose no caso para impedir a absorção aí mas então a parte respiratória fica livre para receber a molécula última pergunta tá doutores pode colocar da Lidiane Félix pode colocar gotas de algum floral na água do aquário sim eu tenho experiências muito legal com muito legais com oxiflower o oxiflower líquido eu tenho eu infelizmente após oito anos eu eu tinha uma pigocentros na Terere que é uma piranha vermelha da Amazônia eu tinha uma aqui no meu no meu aquário como eu falei Paulo eu gosto de bichos exóticos e eu tinha uma no meu aquário e eu utilizava muito oxiflower na água para ela inclusive nos últimos dias de vida dela eu utilizei muito o oxiflower lembrando que numa quantidade bem menor para que a gente não tenha uma influência no pH do aquário então o ideal é que a gente coloque numa quantidade bem menor do que colocaria por exemplo para um cachorro pode colocar também iodo iodo iônico também extremamente importante não apenas na questão nutricional do microbioma do aquário mas porque os peixes também sofrem de vários fungos que acometa inclusive o trato gastroentérico que muitas vezes o animal morre o peixinho vai definhando né Renato você sabe que tem eu não me recordo o nome do fungo mas a gente muitas vezes tem sucesso hematóis isso a gente às vezes tem que passar iodo 2% até por fora na pele para absorver mas se você pingar iodo no aquário show de bola vai manter um nível mais equilibrado tem amigos aqui que colocam pedrinha de sal lá dentro do aquário ajuda bastante tanto por controle microbiológico sal e o dada provavelmente isso sal e o dada exatamente olha a Alexandra entrou e já fez uma pergunta mas é a última mesmo boa noite a todos gratidão para lambedura nas patas o que posso fazer minha pete é branquinha e as patas são marrons agradeço quem vai doutora Dani eu vou dar minha dica aqui passa o oxiflower até fazer o diagnóstico ver o que está acontecendo passa o oxiflower que é um clareador e faz maravilha o pelo psicogênica é um grande é um grande desafio para nós comportamentalistas é e muitos associam inclusive a lambedura a um comportamento muito muito parecido do doutor Guilherme Santos defende essa hipótese que agora ele está estudando um pouco mais a psiquiatria veterinária inclusive faz a mentoria e ele estava explicando que o comportamento de lambedura psicogênica ele hoje é comparado ao comportamento do ser humano de utilização de drogas a utilização de drogas e a lambedura é como se aquela lambedura gerasse um prazer na primeira vez que o animal que o animal desenvolveu aquela lambedura e é como se ela gerasse um prazer semelhante ao de uso de um entorpecente no ser humano então é uma coisa que só cresce durante a vida e aí a gente tem que analisar vários aspectos comportamentais aspectos de manejo para a gente poder ter a solução para essa lambedura mas a doutora pode completar na parte clínica também eu estou de acordo é isso mesmo nosso pensamento converge para toda essa ideia com certeza tem um fator psicogênico importante e além de colocar obviamente primeiro de linha é o oxiflower não tem realmente outro que a gente pense o apoio emocional que a gente vai estar dando após identificar as causas eu tenho muito sucesso com psicodrem muitas vezes com neurotox e consciências muitas vezes porque a gente também vai precisar mudar esse perfil esse olhar essa percepção desse animal que vai estar alterado e não esquecer que muitas vezes um gelímbicos tratar o emocional junto com com esses outros frequenciais então gelímbicos e um psicodrem junto eu vejo muito conforto do prurido também muitas vezes com o positivos que é a frequência do fósforo eu vejo conforto com o lítio neurovit também equilíbrio é bastante eu tenho uma experiência muito legal com o psicodrem e o neurovit o consciências eu tenho uma experiência não muito boa com consciências porque o ato inicial da lambedura psicogênica é um comportamento natural que é a auto higienização e quando a gente administra pelo menos foi a percepção que eu tive o consciências com o intuito com o mesmo intuito que a doutora aconselhou usar o consciências a gente tem uma consciência muito grande para a auto higienização então muitas vezes a gente está estimulando o comportamento instintivo de auto higienização com consciências então eu gosto muito do psicodrem do neurovit e o oxiflower também no local também que eu gosto muito de usar esses três são os três coringas Olha que interessante porque o consciências na verdade ele faz uma autoconsciência ele faz a autoconsciência e assim eu vejo que quando eu não tenho experiência nisso com os animais mas eu vejo com as crianças a gente pede para os pais passar o consciência nas crianças e aquele binômio mãe-filho que eu vejo que no tutor animal deve ser igual faz uma espécie de organização da relação e aí eu acho que sabe o consciência nesse momento muito bem o consciência no caso da lambedura eu utilizo pós diminuição desse comportamento estereotipado quando eu consigo controlar mais esse comportamento estereotipado através isso através de terapia cognitivo comportamental e o uso dos florais logo após eu entro sim com consciência para retomar aquela questão da lambedura porque muitas vezes a terapia cognitivo comportamental ela coíbe um pouco o comportamento ela trabalha dessa forma coibindo aquele comportamento então o animal passa a olhar para a auto-higienização de uma forma diferenciada ele já passa a meio que olhar para o tutor para saber se pode ou não se auto-higienizar então é aí que a gente entra com consciências isso então eu falei nesse sentido criar usar o consciência no binômio isso isso e eu acho que a gente pode complementar essa ideia toda Renato tonificando o baço porque na medicina chinesa é uma deficiência de sangue no baço então eu adoro também conciliar com a anêmona sabe eu vejo que muitos animais muitas vezes só com a anêmona reduzem muito essa obsessão sem atrapalhar o instinto de auto-limpeza sim 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 perfeito PCC para animais é isso Renato que eu vi não vamos nos estender aqui porque estamos já no final mas é isso mesmo terapia cognitivo comportamental isso terapia cognitivo comportamental inclusive com o auxílio de amigos de colegas psicólogos elaborando todas as atividades de estímulo fantástico maravilha desculpe interromper Renato mas é que eu vejo aqui quero dar uma bronca na Brenda para chegar esse horário aqui tá a Brenda está aqui a minha criança que é esposa do Renato mas ela disse que estava atendendo a bichinha estava na clínica isso ela disse aqui tudo bem pessoal realmente a gente vai ter que fechar aqui fica o compromisso de nós fazermos mais um programa vocês topam? super topo estou à disposição certeza certeza que sim super agradeço aí de ficar lisonjeada com tudo isso que vocês ofereceram e podem oferecer ainda mais brilhante gostaríamos das palavras agora desenhamento de cada um né tem muita gente chegando ainda coisa impressionante então as pessoas vão comentando uma coisa tá ótima né todo mundo aleijando aqui bastante olha minha sugestão antes da gente antes de nós fazermos as considerações finais a minha sugestão é que nós veterinários médicos enfim muitas vezes nós chegamos em casa nesse horário então o pessoal tá chegando e vai entrando né e então às vezes se a gente conseguir fazer um pouquinho mais tarde umas sete sete e pouquinho dá tempo dos veterinários chegarem dá tempo dos médicos chegarem e conseguem nos assistir uma sugestão de horário acatado acatado Daniela e a minha sugestão é a gente ver a pipa também e ver a sua e a minha também Daniela né deixa eu ver se eu consigo mostrar a pipa aqui olha doutor Paulo essa garota aqui é a garota da capa do meu livro tá quem tem o meu livro ele é na parte de trás essa daqui é a famosa Francisca é a Francisquinha a famosa Titi que é a minha a minha companheirinha ela já tem 11 anos que tá comigo e foi a minha modelo na capa do livro que maravilha aliás eu tive a honra de de prefacear esse livro Saúde dos Animais Saúde Quântica dos Animais é um livro clássico todo mundo tem que ter esse livro você tem ele aí Daniela foto dele do livro ah essa é outra essa daqui a Belinha que é a mais nova é a irmã da Titi né a pipa lá a pipa tem que apresentar a irmã senão dá ciúmes aqui eu não tenho a capa do livro aqui eu não consegui deixar vocês aqui eu achei desagradável até poderia ter ido pegar o livro mas acredito que o Renato talvez tenha o meu livro é mais fácil na biblioteca dele atrás ah já coloca aqui minha bíblia e a doutora Rosângela prefaciou o meu o meu livro com muito carinho então sou muito grata também mais esse carinho que ela me fez minhas duas bíblias olha aí maravilha minhas duas bíblias as bíblias é eu tenho outra bíblia que é essa daqui que é a que eu falei do doutor Rupert Sheldrick né e tenho e tenho um momentinho esse aqui eu falo tu falas eles falam da doutora Sheila Valigora maravilhosa incrível eu admiro muito porque eu tenho como uma madrinha vamos dizer aí na comunicação entre espécies mudou a minha vida como profissional né mostra de novo mostra de novo o livro sozinho da da Dani da Dani mostra atrás mostra a foto da minha modelo mostra atrás a foto da Titi olha lá minha modelo aí ó aí a Francesca que lindo né mas esse é um livro muito prático né Dani eu adorei esse livro porque eu achei ele muito prático muito prático é fácil com bastante informação vale a pena é o livro de cabeceira né gente eu coloco vários vários marcadores aqui no meu no livro marcando páginas que eu que eu que eu costumo consultar com frequência então é um livro aliás esse livro é fruto é fruto do nosso da conclusão do nosso do nosso pós-graduação da especialização em saúde terapias quânticas então a gente eu fiz um compilado claro uma coisa uma linguagem mais fácil e esse livro num primeiro momento foi muito acessado por tutores hoje com né a nossa a nossa dinâmica bastante live e bastante palestra que fizemos ao longo dos anos hoje os veterinários estão degustando mais mas eu prometo ele já tá na gaveta a segunda edição né ampliada revisada já está pronta que esse ano eu tenho uma meta primeiro que concluir o doutorado aí no próximo ano a gente faz uma nova edição mais caprichada maravilha pessoal muito bem agora falta agora o Renato fazer o livro dele em breve em breve tá pertinho eu quero encher aquela revista científica a nossa revista científica de artigos esse ano depois a gente passa pra nossa a nossa referência bibliográfica mas eu quero encher de artigos esse é o meu dia eu quero convidar o pessoal pra nossa quarta jornada dessa né de florais quânticos nós vamos ter de 13 a 16 de abril agora e dizer que a gente sempre utiliza os trabalhos científicos da Dani da Daniela a gente tem trabalhos maravilhosos né que foram apresentados em congresso então o pessoal já sabe todas as jornadas eu sempre apresento casos de sucesso eu ensino como é que faz como é que usa que é pras pessoas terem muito conteúdo né são quatro noites e os casos eu nossa eu uso muito de exemplo os casos que foram apresentados nos congressos e a Daniela nos deu essa essa honra né de nos presentear com esses casos tão fantásticos aliás tem uns lá que são inacreditáveis todo mundo de olho na nossa na nossa jornada né coloca aí o nosso já colocou já colocou o link tá ali pra quem quiser participar da jornada né lembrando que também na nossa poste teve só aula inaugural a próxima aula real a fundo vai ser agora em abril também todo mundo convidado pessoal suas palavras de encerramento foi fantástico gostaria que vocês desse aí já fica com o programa dois hein bom então eu que falo bastante eu até fecho o microfone gente porque tem um problema sério eu falo muito mas enfim eu quero agradecer demais dizer que foi enorme prazer primeiro revê-lo saber que todos estão bem e dizer que é muito importante esses nossos encontros é muito importante dizer tudo aquilo que a gente se dedicou estudou e eu hoje como a doutora Rosângela sempre diz nós somos as dinossauras as pioneiras então que bom eu fico muito grata que realmente parte da nossa missão né tá aí a gente tá levando saúde realmente pra todo o sistema familiar então gratidão a todo mundo obrigada Renato o meu o meu sentimento é de pura gratidão estar aqui com doutora Rosângela doutora Daniela pra mim foi um dos eventos mais marcantes da minha vida Paulo eu queria agradecer a Eide mais uma vez tanto pela minha formação quanto pelas oportunidades que vocês vêm me dando queria agradecer também a Cleiton Alves agora aqui ao vivo aqui do Ceará que me convidou pra palestrar num evento dele eu queria agradecer muito a ele que foi uma oportunidade que eu tive eu sempre tive um sonho de palestrar num grande congresso e Cleiton me deu essa oportunidade queria agradecer a doutora Rosângela é puro sentimento de gratidão estar aqui é muito lindo só pra dizer pro Cleiton também que estiver nos assistindo já estão pedindo outra live na área de física quântica então doutora Rosângela que nós preparemos pra mais uma e que também é só pra aguçar a Brenda que está aqui nos assistindo vai ter um programa com ela e com a Gabriela Chaves daqui duas semanas se não me engano pulando a semana que vem semana que vem acho que se não me engano é sobre arquitetura é com a Lucélia é daqui duas né arquitetura que cura algo assim o nosso título Rosângela quer dizer alguma coisa só uma perguntinha aqui da da Janete como se inscrever olha Janete o link o Beto está colocando ali é só clicar nele e se inscreve ok quando se inscreve tem que entrar no grupo de whatsapp e tem que responder o e-mail tá lembrem disso que é pra gente poder estar em contato mandar os links das aulas quero todo mundo lá ano passado nós tivemos mais de 25 mil visualizações no nosso último jornada esse ano nós queremos 50 mil e mais Brenda ok eu vim aqui compromisso firmado ok tá pessoal olha super gratidão a vocês muito feliz acho que botemos o recorde de duração da live vamos ter o programa dois ainda tá parabéns vocês são fantásticos até a próxima